Música Que não faz, toma, que não faz, toma Que não faz, toma, que não faz, toma Música Música Novoiangabaú, arroba Novoiangabaú, no Instagram Tem toda a programação pra você curtir Muito bom Hoje está o resultado do sorteio pra uma mesa No Circo Internacional da China Que vai ser lá no Espaço Unimed no dia 7 de setembro Semana que vem É a única apresentação, esse circo, segundo o Ricardinho Que é o único que viu aqui, que é espetacular É uma coisa diferente Vai ser a única apresentação aqui Em São Paulo, espaço para as pessoas, é isso? Isso Quatro ingressos de mesa lá Pra participar é pelo Instagram, é isso? Pelo Instagram, arroba quem não faz, toma O resultado sai hoje, então corre lá pra participar Muito bem Boa Começamos por onde? Você escolhe Pela tragédia do São Paulo, ontem ou não? Qual tragédia? Ou pelo aniversário do Corinthians? Você tá engraçadinho Eu não, eu jogo, eu jogo bola Eu sou o Rames E eu também jogo Você torce pra cá porcaria Aquele Rames lá Aquele Rames, ele foi crucificado hoje? Não O São Paulo perdeu outro dos pênaltis Ele fez um texto, logo de manhã Logo à noite mesmo O texto resolveu O texto da título? Ah, tem por muito menos O jogador que faz mais merda E o pessoal resolve Não fala Vamos a falar Deixa eu falar Não é só que você tá nervoso Você tem que descontar Eu vou nervoso do jeito que eu quero Calma, focada Se texto ganhasse título, o Pedro Bial era de um monte de troféu E ele tem um monte de, sei lá, um monte de prêmio também Não, o São Paulo não tem ganho Pegou um time esperto Primeiro minuto, os caras não tremeram Foram pra cima A primeira jogada de gol foi dos caras Não tinha nenhum minuto O Rafael teve que fazer uma defesa Foi escanteio pros caras É um time bem jeitado O LDU Não tremeu no Morumbi Resumindo, foi isso Aí os caras fizeram aquele negócio de cera Colocaram o jogo num banho-maria O Rames tremeu no Morumbi? Não, ele jogou bem Ele perdeu o pênalti Ele escorregou na hora Ele não escorregou não, desculpa Se escorregou, ele escorregou, perdeu E ele jogou fora um campeonato inteiro Sozinho É isso aí Ele foi o único Dos 10 jogadores que bateram o pênalti Ele foi o único que... Quanto vale em grana esse dinheiro? É, 800 mil dólares 800 mil dólares? Pra final 3, 4 milhões Então, e ele jogou fora Um salário dele ele jogou fora Porque ele ganha mais ou menos isso Não ganha uns 2 salas Não, não deve ser Ele ganha uns 2 milhões não? Não, deve ter Do máximo 1 e 200 Bom, tudo bem Jogou 3 meses de salário fora Então É, mais ou menos isso Mais ou menos isso Um tem que ganhar Um tem que perder Foi a vez do São Paulo O Consolo é esse? É Você quer que eu faça o que? Eu vou jogar lá Entra e faço gol É, vai lá É, do jeito que tá Você faz gol É, foi isso São Paulo foi eliminado Catou um time bom Um time esperto Mas o time jogou o segundo tempo O segundo tempo inteiro Com um a menos Aí tinha obrigação De fazer gol Quantas pessoas tinham no Morumbi ontem? Todo mundo tem Mais de 50 mil pessoas Qual foi a renda? Não lembro qual que foi a renda Mas deve ter dado mais de 2 milhões Entrar lá Então pronto Perdeu o título Mas ganhou um dinheiro O time é bom Foi um time bom Uma hora ia dar jaz Não dá pra ganhar todas Não? Não dá Não dá pra ganhar todas E o time era uma Talação que o Palmeiras ganha todas Ah, ganha todas Tremeu no Morumbi Mentira, não ganhou nada O Palmeiras tremeu Foi o primeiro time esse ano Tremeu no Morumbi Calma, pessoal Era só pra provocar O Palmeiras foi o mata-mata Mais fácil do São Paulo Perdeu no Morumbi Perdeu na casa dos caras Caramba, você é mal mesmo, hein Só que aí às vezes dá ruim Às vezes você encontra o time Mais perto que você Você é louco Até achar o mais louco que você Oi, quer um abraço Bet7 Bet7.com Tá cheio de jogo esse fim de semana Pra apostar, não tá? Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro Feminino Tem US Open Tem Copa do Mundo Basquete Tem um monte de coisa Os campeonatos da Europa Campeonato Inglês Campeonato Francês Tem tudo Árabe A rodada do Árabe E quem quiser fazer a primeira aposta no Bet7 O que você tem que fazer pra bônus? O bônus é o seguinte O bônus de sexta-feira é diferente Toda sexta-feira é o bônus especial São 50% Mas aí você fala Mas qual é a diferença? 50% Só que você pode fazer um aporte De até mil reais Aí que tá o lance O primeiro aporte que você usa o bônus lá no cupom Você coloca o número 89 São 50% 50% Mas aí o aporte pode ser até mil reais Então você pode pôr mil reais Que vai ganhar 50% Vai virar mil e quinhentos Então o que acontece? Hoje é o acesso especial Bet7 Quem não faz toma Você preenche seu cadastro Na hora do cupom Você coloca o número 89 50% de bônus Pra você usar dentro da plataforma toda E aí tem o que? Muita coisa pra você usar esse final de semana Tem corrida de Fórmula 1 Tem jogo pra caramba Mas não pode resgatar o dinheiro, né? Não, o dinheiro é pra usar lá É pra gostar O regulamento tá todinho lá O dinheiro... Você viu que ontem eu acertei de novo, né? Você falou 1 a 0? Eu falei que o Fortaleza ia ganhar do América O do São Paulo e a Lidia Eu acertei, mas não apostei Eu apostei só no Fortaleza Mas já ganhei mais O Fortaleza ganhou de quanto? O Fortaleza ganhou 2 a 1 Então pega o Corinthians Pega o Corinthians na próxima fase E a Lidia ou pega quem? Pega o Defensa e Justiça Que eliminou o Botafogo Isso Entendi E o São Paulo pega quem, Angelo? Pega o Flamengo na final da Copa do Brasil Dia 17 e 24 Olha lá Tô errado? Não, mano, tá certo Podia fazer essa pergunta pra um caminho É o que tem pra hoje Ricardinho, o Corinthians pega quem? O Fortaleza Na Copa do Brasil Ninguém Por quê? Foi eliminado Por quem? Pelo São Paulo Então tá bom E na Copa Sul-Americana o Corinthians pega quem? Pega o Fortaleza E o São Paulo? Ninguém Por quê? Porque foi eliminado pelo Corinthians Pelo Corinthians O que vale é o clássico Deixa eu te falar uma coisa Então fica Fortaleza, Corinthians, LDU e coisinha lá Defesa e Justiça Isso Então tá garantido um finalista brasileiro na Sul-Americana E um finalista brasileiro na Libertadores Isso Porque também no outro lado o Fluminense ganhou, não foi? Isso, passou pela Olimpia Então vai ser Fluminense e Inter Garante já um finalista na Libertadores E o outro lado, Boca e Palmeiras Ixi, isso vai ser difícil, hein? Vai ser legal Vai ser legal Ricardinho, hoje é aniversário do Corinthians? Hoje é aniversário do Corinthians 113 anos, vai ter um jogo comemorativo O Corinthians se chamou o Real Madrid Os velhos do Real Madrid Pra jogar contra os velhos do Real Madrid Mas que velho? Aquele velho que existe Ou aqueles velhos que um dia passou lá no CT E jogou? É, o Caminhão Dos times Desculpa, eu vim porque jogar o Sávio Então Sávio nunca nem foi, nem de lugar nenhum O Sávio era do Real Madrid deles Mas o problema é o seguinte Se você É o que tem, vai, vai Os times de 2000 Não são todos Tem gente até que já morreu O Rincón já morreu O Gilmar Fubá já morreu Tem jogadores que não tem mais condição de jogar Então pelo menos metade de cada time tem Daí eles completaram com os jogadores de outras épocas Por exemplo O Sidorff vai jogar Só que o Sidorff não é daquela época Ele jogou no Real Madrid Não, tudo bem O Zé Roberto O Zé Roberto que jogou no Palmeiras Também não é daquela época Mas vai jogar Esse tá inteiro O Danilo Que jogou pelo Corinthians Pelo São Paulo Vai jogar Mas ele não é daquela época também O Roberto Carlos vai jogar pelo Corinthians Ou pelo Real Madrid Resumindo dele Se você passar lá com uma das duas camisas Se passar com a camisa branca Joga pro um time Se passar com a preta Joga pro outro O jogo é às oito e meia Vai passar no Sport TV O Marcelinho Carioca vai jogar Porque eu encontrei com ele na garagem aqui Com o Rogério Com ele Que tem a rádio Marcelinho Tem, tem E ele tava indo pro Ele tava passando pretinho Tava passando pretinho Quem não sabe O Marcelinho Carioca é viciado Em passar pneu pretinho É Ele anda com um balde de pneu pretinho Com um pincel No porta-marro do carro Isso O carro pode tá imundo Cheio de barro Ele vai lá limpar a roda Ele passa o pretinho Ele fala Angelou O carro pode tá sujo Mas a roda tem que tá limpinha Mas eu concordo com ele Eu concordo E ele foi lá pro Neoquímica Eu ia falar Vamos não pedir de novo Pra Neoquímica Ele vai jogar lá E vai transmitir pelo Sport TV Sport TV Muito bem Vou falar sobre algo Que vai te deixar de queixo caído O 5G da maior rede móvel do Brasil A TIM Imagina só Agora você pode baixar Seus jogos e filmes favoritos Em segundos E fazer videochamadas Em alta definição Sem travar Parece que a internet É na velocidade da luz Até porque estamos falando Da líder em 5G no Brasil Então se quer qualidades De conexão Não espere mais Traga o seu número pra TIM E aproveite a melhor qualidade Na maior rede móvel do Brasil Você não Não vão se arrepender Vamos imaginar as possibilidades Com a TIM Boa Acabou de sair a notícia Que Kleber Machado Assinou com o SBT Saiu agora O Kleber Machado Agora faz parte do time De esporte do SBT Junto com Mauro Betting Com o Théo José E tem o Luiz Lazo Então é ótima notícia Porque por exemplo A gente que está acostumado A sul-americana Está passando no SBT E a gente está acostumado A ver os jogos Com o Théo José Agora vai ser o Kleber Machado Acho que eles vão revezar Mas provavelmente O Kleber Machado Vai ser o titular Vai ser o primeirinho Fortaleza deve ser o Kleber Machado Deve ser o Kleber Machado E volta a Champions Agora É o SBT e volta E aí então vai ter jogo pra caramba Eu acho que aí o Théo José Vai ficar com aquele programa Que era do Benja Que é de segunda E o Kleber Machado Não Vai acabar o programa Fala aí Já que você está Fala no microfone Já que está chagando a cabeça O Fred Ring No lugar do Théo José No programa do Benja Era o Théo José Era o Théo José Eu não confio no Bisnaga Mas tudo bem Eu também não confio Já que ter sido um dia Que o Théo José não podia E o Bisnaga ficar Bisnagando aqui Ele estava na Argentina Mas tudo bem Daqui a pouco alguém fala Mas o Kleber Machado Agora é Titular lá do SBT Como locutor E eles vão investir Disse Na nota Que eles vão investir Mais em esporte Até com programas de esporte Como fosse mesa redonda Aquelas coisas E aí o Kleber Machado Vai somar nessa história Rogelão Estão pedindo aqui No WhatsApp Para você parar de chorar Eu não estou chorando Eu estou chorando Eu estava gritando Você falou palavrão Eu falei palavrão Chorou Eu falei palavrão Merda é palavrão Ficou apelando Para outros campeonais Assume Que é o seu dinheiro De ficar quietinho Você perdeu Perdeu nos pênaltis É vexame Perdeu nos pênaltis Perdeu nos pênaltis Do jeito que foi Foi vexame Porque o outro time Tinha um jogador a menos Você está mais bravo que eu Então Ricardinho Eu não achei que foi vexame Você perdeu nos pênaltis Vexame é quando você perde Você contratou um jogador Que era a solução Dos problemas do São Paulo Botou ele em campo E ele foi o cara E ele foi o cara que perdeu Agora vai Nada a ver Você está exagerando Você está exagerando O Iuri Alberto é a solução Solução dos problemas É que o Corinthians tem muitos craques Não tem um só Então tem o Iuri Alberto Renato Augusto Wagner, Gil, Carlos Eu não vou falar aqui Se eu acabar o programa Eu não vou terminar Aí falando de vexame Eu queria te ajudar Aí falando de vexame Como foi no Morumbi Foi para os pênaltis pelo menos Não Acabou no primeiro tempo Precisou de 40 minutos E até o Luxemburgo falou Ah, eu deixei eles ganharem o primeiro tempo Eu não consegui fazer nada no segundo Deixame Bom, falando de outra coisa Que está rolando nesse final de semana É o Detal que começa amanhã Opa E a rádio A 89 é promotora oficial do show Do show, do evento todo Vai estar com o estúdio lá no Detal Eu vi Vai estar com o estúdio lá E vai ter transmissão Aqui na rádio de especiais E algumas coisas ao vivo Você viu o estúdio da rádio Como que está lá? O lugar Para tirar foto legal Quem quiser ir lá Está dentro de um negócio Que eu não sei como é que é Que eu não fui A gente vai amanhã Isso A gente vai falar disso agora Está dentro de um castelo Lá tem um estúdio Dentro desse castelo Tem um estúdio da rádio lá Então o que acontece E quem passar lá pelo estúdio Vai concorrer a mochila A sacochila Um monte de coisa Passar e tirar foto lá E você pode ouvir aqui na rádio Algumas coisas Por exemplo Amanhã vai ter especial Do Bruno Marges Do Maron Five Que toca semana que vem Certo O Bruno Marges na verdade Toca domingo Isso Dos dois domingos Domingo agora Domingo depois Vai ter especial Vai ter flashes Da Demi Lovato Porque não vai transmitir E vai transmitir uma parte Do show do Posto Malone Isso no sábado No domingo Vai ter um especial detal Também do Maron Five E vai transmitir O Bruno Marges Então se você não vai No Bruno Marges Nosso domingo Aqui a rádio vai transmitir O show completo Segundo o Rubão Informou a gente E eu e o Ângelo Estaremos lá amanhã Isso Se você quiser acompanhar A nossa visita ao Detal A gente vai lá amanhã Assistir o Posto Malone A gente foi convidado Fomos convidados pela BeFly BeFly Que é uma das agências Oficiais do evento todo E estaremos lá A gente vai estar postando Muita coisa nas redes sociais Eu, Ângelo, a Bia Vamos estar lá transmitindo Muita coisa ao vivo Para vocês E tem ingresso ainda Não tem tempo Tem ingresso Eu ia falar Vocês podem acompanhar Pelas redes sociais Nossas redes sociais Arroba Ângelo A Campos Isso E Denis Mota E arroba Bia Sato E o que acontece é o seguinte E quem quiser ainda Tem ingresso Para você no Detal Que a BeFly Está disponibilizando Só que a BeFly Não é tiqueteira Ela vende pacote Do transfer Mais o ingresso Então tinha ingresso Para amanhã Não sei se ainda tem Tem ingresso Para o dia 7 Que é o Maron 5 E tem mais algum ingresso Diário A VIP Tinha para o dia 9 Que era a Full Fighters É a melhor coisa Entrar no nosso Instagram Que lá tem o link da BeFly Tem mesmo Você compra seu ingresso Em 10 vezes sem juros Eu coloquei no meu na bio O meu também está na bio Está no Stories Então é fácil BeFly Travel Você pode comprar em 10 vezes Sem juros E a gente Estaremos lá amanhã Transmitindo coisas E de patrão Bem legal Comodidade legal Porque o transfer Ele ajuda muito É isso aí Seja o carro no shopping Vai com a van Sensacional A Philips Audio Tem o modelo certo Para te acompanhar Em todos os momentos Seja para curtir Sua playlist preferida Sozinho em casa Com headphone potente Ou fazer aquela festa Com uma caixa de som Com luzes de LED Muitas horas de baterias E graves profundos A Philips tem tudo O que você precisa Acesse www.audioevideo.philips E conheça a linha completa É sensacional A linha da Philips Pode entrar lá Você vai adorar Tudo que tem Muito bem Pararam de vender O jogador do Corinthians Não Pararam nenhum A liquidação continua O Corinthians já tinha vendido Só nessa janela Agora do meio do ano Roger Guedes Adson E o Murilo Agora está negociando O Giovani Que é o moleque da base Também da seleção Brasileira sub-20 E o Felipe Augusto Também está quase Só falta assinar o documento É o atacante E ele tem 19 anos Está indo para a Bélgica Por 6 milhões de euros Além desses Ainda tem proposta Pelo Yuri Alberto E pelo Moscado Mas esses dois Isso é um favor E o Yuri Alberto Embora pra vocês É uma coisa Que o Corinthians Não aceitou E quando vai começar A comprar Não vai O presidente Sai agora em novembro Tem eleição Então é só Vai deixar o Corinthians Cheio de dinheiro A Britney Spears Recebeu um convite Pra entrar no Olimfans Só que aí foi um próprio Convite da plataforma O senhor Olimfans Chegou pra ela E falou assim Quer fazer uma plataforma aqui A gente faz um negócio Diferenciado pra você Com uma taxa melhor Não sei o que Ela não aceitou Por enquanto Mas não descartou O que é importante Pra quem gosta da Britney E pro Olimfans Ela falou Por enquanto ainda não Mas deixa minha vaguinha Guardada aí Que logo logo eu entro Ó, tem um maluco aqui Que mandou uma mensagem Falou o seguinte Ricardinho, boa noite Adoro vocês Por incrível que pareça O Bisnaga tá certo E quem tá apresentando O negócio é o Fred Ringmer Pronto, gente Ó, Bisnaguinha Vai, Bisnaguinha Manda de novo, Bisnaguinha Vai, Bisnaguinha Por isso que o Bisnaguinha é mais esperto Que o Ricardinho Ela falou isso naquele dia O Felipe Massa Foi proibido Pela Fórmula 1 Que é dona da Fórmula 1 Isso De participar do prêmio de Monza Por que acontece? O prêmio de Monza É a Itália E aí quando ele foi da Ferrari A vida inteira Ele tem um convite VIP vitalício Ah, ele não pode ir Não pode ir É participar do evento Ah, eu corri Correr eu sei que ele não ia Então Mas porque ele tá processando A Fórmula 1 Isso Porque ele quer aquele título de 2008 Que o Schumacher lá Passou lá Não foi Schumacher O que que era? O Alonso? Não, o Piquet Ah, o Piquetzinho bateu O Piquetzinho bateu de propósito E aí ele não perdeu pontos E aí ele perdeu o campeonato Por esses pontos Se ele tem razão ou não É estranho E ele merecia E ele foi prejudicado Não, foi mesmo Sabe o gol do Vasco Contra o Palmeiras? Que foi legítimo Mas não deram Não, passou Mas ele foi prejudicado Mas não dá pra querer mudar O resultado do campeonato Não dá Mas ele Não, eu acho que ele nem quer mudar O resultado Quer sim Ele tá pedindo Mas ele tá querendo Que tenha uma investigação E que ele recebe os pontos Já teve investigação Então Esse Piquetzinho foi banido Da Fórmula 1 Então tem que dar os pontos pra ele Que ele tá justificando os pontos Ou cancelar a corrida Então, exatamente Entendeu? Então ele quer Ele quer o título É isso aí Se fizer tudo isso Que você falou O título é dele Na verdade É uma consequência Ô Felipe Massa Vai chorar na cancha Não é chorar não Não é chorar não É o direito dele Mas já Ô Ângelo É igual o jogo do Vasco Em Palmeiras Foi gol Todo mundo sabe que não foi O VAR lá O VAR que não coisou Mas já foi Mas foi falcatrua né Denis Foi uma coisa ilegal Uma coisa de ladrão Picareta Sem vergonhas Esse cara tinha que estar preso Vamos ligar lá Pro senhor Bernickson E ele foi proibido de ir Porque já tinha faixa lá Dos italianos Próprios italianos Escrito lá na frente do box Falando ó Felipe Massa Atenção Felipe Massa Campeão em 2008 Aí a FIA pediu Pra tirar É lógico que tem que tirar É mentira Ele foi campeão Não é mentira Ele foi campeão Porque foi roubado Não Oficial intimamente roubado Ricardinho Tá de brincadeira Olha são duas situações Calma pessoal Vocês estão muito nervosos Tamo O Ângelo tá Na prática Na prática É que o corintiano Tá acostumado a ganhar Sua coisa roubada Ninguém tá falando do Corinthians Você tá muito nervoso Você perdeu O jogo Não tô falando isso Nós estamos falando do Felipe Massa Estão falando de legitimidade De honestidade Mas já foi julgado Já acabou essa situação Ele na prática Deveria ser campeão Na teoria Na prática não foi É isso aí Porque a FIA na época Não deu e acabou Foi em 2008 E aí agora A pessoa não grata Na Fórmula 1 Só isso Ele não vai poder ir no jogo Não bagulhar a corrida Imagina poder investir Em um apartamento Num lugar que tá se tornando O novo polo de luxo De São Paulo O Prado Paulista Ontem a gente falou Da entrevista que ele deu E teve mais algumas coisas Que ele saiu falando depois Que ele falou que não volta mais pra TV Porque não tem mais saúde E ele falou assim Eu quero que as pessoas Lembrem de mim Com felicidade Não ficam com raiva Não enchendo o saco de ninguém Falou talvez eu faça Alguma coisa no YouTube Tem meu filho aí que tá Começando a carreira dele Eu vou ajudar ele E essas coisas todas Então ele não volta mais pra TV Ele não tem que voltar mesmo né Tá cheio de dinheiro Doente Vai cuidar da vida Vai aproveitar o dinheiro que tem E acabou Você tá de brincadeira Hoje teve mudança No futebol feminino Ah no feminino Depois eu falo do masculino O feminino A CBF anunciou O novo treinador da seleção E é o Arthur Elias Que é o treinador do Corinthians É E ele vai ficar no Corinthians Só até terminar o campeonato brasileiro E é libertadores Daí depois ele fica só Na seleção brasileira E o Corinthians que se vire né As jogadoras queriam ele né Ah ele é o melhor técnico né Ele faz um trabalho no Corinthians Só pra você ter uma ideia Ele nesse tempo Acho que são 6 ou 7 anos Ele tem 14 títulos É um negócio impressionante Ele de verdade É um cara que merece E já teve convocação né Ele já convocou hoje 30 meninas Pra fazer um trabalho de De treinamento Tomara que ele se dê bem A sede da seleção brasileira É e precisa de uma renovação Ele já Ele convocou a Cristiane Que é uma antiga A Marta também Ele convocou de novo E vai mesclar com umas novas Então ele vai pegar A Marta nunca vai ser A gente vai ser convocada né Ela tem 80 anos Ela vai jogar Não vai Não eu acho também Ela é boa E até a outra copa Tem esses campeonatos intermediários Que vai até de Sul-Americana Até a Olimpíada Então é bom ela estar Com as meninas Chegando lá na Granja com o Marinho E no Campeonato Brasileiro Amanhã tem as duas Semifinais O jogo decisivo É Ferroviária e São Paulo E Corinthians e Santos Os dois jogos Às 4h30 da tarde É provavelmente É Corinthians e Ferroviária É É que os ganharam o primeiro jogo Mas pode reverter Fora Mudando de assunto São Corinthians aí Como é que ficou O negócio do jogo Do Corinthians e Palmeiras Vai ter mesmo Foi o do São Paulo que mudou O do São Paulo que ia ser no domingo Como é que ficou Então explica Peraí A conversa Ia ter dois jogos O jogo do Corinthians Era às 4h30 da tarde Contra o Palmeiras Contra o Palmeiras Ia ter São Paulo e Curitiba Às 8h30 da noite Que é um problema Porque você ia pegar A torcida do Corinthians Saindo do jogo E a do São Paulo indo E os contratos no metrô E aí a polícia militar Falou que além desses dois eventos Tem o Detal O Detal E tem a Copa Pioneer É um super campeonato de Várzea Que vai ter na Barra Funda No campo do Nacional Também E além disso Tem o dia a dia Da polícia Tem os ladrões da Paulista Então tem o dia a dia Então o jogo que mudou O jogo do Corinthians E do Palmeiras É jogo da televisão Então o jogo que mudou Foi o jogo do São Paulo Que era 8h30 da noite E já tem a data Porque como o São Paulo Foi eliminado ontem Ele vai usar a data Da Sul-Americana Para esse jogo Vai usar um dia depois Tá sobrando agenda A CBF só tava esperando Essa eliminação Para poder anunciar o jogo Mas era mesmo Vai ser o último Tá sobrando agenda Vai ser um dia depois Uma rodada Depois da final Contra o Flamengo Então você pode jogar No domingo contra o Flamengo Que aí não dá confusão na rua É, tudo tranquilo Vamos fazer o som Isso que eu ia falar 5.500 Aff, Maria Que som é esse? Apoio Bonecos Colecionáveis Fandom Box Todos temos um lado fã Para nos orgulhar Você já tem a coleção De Fandom Box Dos seus personagens preferidos Você já tem? Eu tenho Se você não tem Você tá vacilando demais Escuta os motivos Que você tem Para você ter essa coleção São nove coleções Tem o Luna e Tunis Friends Harry Potter Snoop Hello Kitty Bob Esponja Turma da Mônica Baby Todas as versões Estilizadas De Classic Baby E os bonecos Possuem articulações E expressões De qualidade impecável 100% nacional Fabricado aqui Bem aqui pertinho da gente E você pode ter Esse box lindo Colecionável Que protege seu boneco Na sua estante É demais O Harry Potter É isso aí Fandom Box É uma mania nacional Você tem que ter o seu Colecione Você vai lá Entrar no site Ou então Nas lojas B-Mart As lojas B-Mart Por exemplo Do Shopping Campo Limpo União West Plaza Itaim Bourbon Tabuão Centenote Água Branca Fandom Box Todos temos um lado fã Para nos orgulhar Linda essa coleção O Ricardo Está mostrando o Harry Potter É isso aí Então Qual o número Para as pessoas ligarem aqui Número 30160089 Quanto vale? 5.500 reais 5.500 reais hoje No Pix Para a conta direto De quem acertar Certo Vamos pegar o primeiro Para sexta-feira Afemaria Final de mês Ninguém recebeu ainda É mesmo Nossa Vamos pegar o primeiro Vamos Alô Boa noite Alô 89 Quem fala? Luiz Felipe Luiz Henrique Luiz Felipe Luiz Felipe Faz uma gentileza Abaixa o volume Do seu rádio Senão a gente vai ficar Naquele Ouve pelo telefone Tá bom Senão a gente não vai conseguir Te ouvir Você tem quantos anos Luiz Felipe? 11 anos 11 anos Você está com quem Do seu lado? Meu pai e meus amigos Seu pai e seus amigos Eu tenho uma galera Torcendo por você Para você ganhar 5.500 reais Se você acertar E ganhar 5.500 reais O que você vai fazer Com esse dinheiro? O Playstation Sabia Dá para comprar A vista o Playstation Não dá? Uhum Uhum E você sabe O que é o som? Eu espero que sim Então peraí Que você vai ouvir Para ter certeza agora Ouve aí Luiz Felipe Valendo um Playstation 5 Agora Você vai receber o dinheiro Na conta do seu pai Seu pai vai sair Direto para o Shopping Center E comprar o Playstation Para você Que beleza Que som é esse Luiz? Uma secadora de roupa Uma secadora de roupa Secadora de roupa Já falaram? Eu não lembro Secadora de roupa Acho que não falaram não Eu não tenho secadora de roupa Em casa Eu não sei se faz barulho Eu nem sabia que tinha secadora O secadora de roupa Na minha casa é varal Não Mas tem a da máquina Tem a da máquina Tem de máquina Mas às vezes é a mesma coisa É centrifugada E aí depois seca Mas bom O Luiz Felipe Que tem uma secadora de roupa Na casa dele Tá esperando saber Se a resposta tá correta ou não Por quê? Porque ele vai ganhar Um Playstation na sexta-feira Boa Certo Luiz? Uhum Vamos ver Pisaguinha Errou! Mas sabia que o seu palpite Era bom né? Era bom Eu achei muito bom Ó como é o nome do seu pai? É Edson Edson Um abraço pro seu pai E da sua mãe? Fabiane Fabiane Então tá bom Luiz A gente te espera domingo No perrengue Às oito da noite Com a gente Tá bom? Uhum E hoje também Às dez da noite Ah é Hoje também Nossa tem hoje também Hoje também às dez Um beijo Tchau Valeu 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 Secadora Ninguém tinha falado isso não Qual que é o número? Vamos pegar mais um 3016-0089 Alô 89 Alô Boa noite Boa noite Quem fala? É o Diego de Itapicerica da Serra Diego de Itapicerica da Serra Diego Sexta-feira Dia Primeiro de setembro Já recebeu? Já recebeu? Já Já Gastei tudo já Não é possível Já Não durou Nenhum dia E tá longe Do outro dia primeiro Cai Já cai direto Já cai direto Os boletos comendo Os débitos automáticos Cinco mil e quinhentos reais Pra sua conta agora Resolve algum problema Assim ou não? Ah resolvem muito hein Mas aí você tem que se ajudar Bizarguinha Põe o som Pro Diego Pro Diego Diego Você que já recebeu Já tá duro Qual é a resposta? Que som é esse? Esse som Faz meu filho dormir Meu filho tem cinco meses E toda noite A gente coloca ele pra dormir É o ruído branco Ruído branco Aham Uma vez uma menina Imita O som do útero Quando a mãe tá grávida Ruído branco Uma menina falou isso Uma menina que participou Do canteixo É mas falou fora do ar Falou fora do ar Nunca ninguém falou isso Mas a menina falou Que parecia E aí a gente não sabia O que era E ela mostrou pra gente O ruído branco Isso Você lembra? Ela mostrou o áudio Não lembro E rapaz Não é que parece Eu nem sabia que existia Esse ruído branco Eu também E o Ricardinho Sabia que existia isso? Sabia Sabia nada Sabia Sabia? O Ricardinho é sempre bem fora Então vamos ver Se você tá certo Com o seu ruído branco Sim Errou Sabia Mas não é o som Que ele gravou Sabia Mas ele nunca gravou Porque não tem filho Então ele nunca conseguiu Gravar o ruído branco Só quem tem sabe Um beijo Valeu Como era pro seu filho Que nasceu aí? É Murilo Um beijo pra você E pro Murilo Pra mãe Valeu Obrigado Valeu Bom fim de semana Valeu Até as 10 da noite Na Band Valeu Mais um Ricardinho Hoje é aniversário do Corinthians Você que manda São Paulo eliminado É São Paulo eliminado Você tá com isso Com essa mágoa no coração Eu já esqueci isso aí Ontem 10 horas da noite Eu não lembrava mais É Mas no dia O Ângelo fica lembrando Toda hora Mas no dia Que o Corinthians foi eliminado Você ficou lembrando Uma semana Ricardinho Chegou hoje Saltitante aqui na rádio É Nossa É aniversário do Corinthians Sempre 13 anos Tô feliz Parabéns pro turinqueano Então a pergunta que eu faço É pegamos mais um? Pegamos Então vai 89 Quem não faz toma? Eu não acredito Quem é você? Marcos Ô Marcos Faz uma gentileza Baixa o volume do rádio Ouve pelo telefone Por favor Ô Denis Ô Marcos Você fala da onde? Fala de São Paulo Aquilo é a capital Tô no bairro da Liberdade Boa Tá pertinho Para o carro Você tá com passageiro ou não? Não Tô sem passageiro Se você ganhar esse dinheiro Você não precisa pegar mais passageiro O final de semana inteiro Isso Que meu? Dá tempo pra ir pro Detal Achar algum ingresso É Tá mesmo E pagar É de patrão Se você ganhar Você pode entrar na BFly Comprar seu ingresso Com transfer e tudo Deixa eu te falar uma coisa Você sabe que som é? Calma Não fala ainda Não, não sei Então tem uma suspeita Então ouve pra tirar sua suspeita Isso Então Ó Marcos Motorista de aplicativo Parado na Liberdade Na Liberdade Querendo ganhar 5.500 reais Uma sexta-feira Pra ir pro Detal E abandonar todas as corridas Na volta saindo Mais um bico Voltando com gente Já vai parar ali na Rua da Glória E comer um japonês ali Vai Não A gente confia em você Comer japonês não, negão Comer japonês É só comida, né? Vai, Macão Vai, barulho Foca no som Foca no som, Marcos Eu acho que isso é uma frigideira Com óleo fervendo Frigideira com óleo fervendo O deles que é bom de memória Já falaram? Eu não lembro Seria 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 Irmã da Água Fervendo Irmã da Água Fervendo É mesmo Você acha que o Ricardinho É tão preguiçoso assim? Você acha que ele é tão Óbvio assim? O Ricardinho não tem Muita coisa chique em casa Isso é verdade Eu não lembro se falaram Óleo fervendo A deles, para Errou O cara queria ir pro dental Marcão Liga o aplicativo E volta a trampar Ele vai ter que fazer um dinheiro aí Valeu Valeu Segunda-feira é 5.600 Eu vou dar uma dica agora Porque as pessoas Não, eu vou dar uma dica Uma dica simples As pessoas estão limitadas Achando que eu tenho que ter isso Na minha casa Eu não tenho que ter isso Na minha casa Eu posso ter gravado Na casa de outra pessoa Ah Na casa É Então não é uma coisa Foi o Ricardinho que gravou Eu gravei Mas não necessariamente Eu tenho isso aí em casa Eu não tenho isso aí em casa Alguém hoje chegou bem perto Ricardinho? Não Ah, perto Perto sempre chega Quando a pessoa liga Já chegou perto A gente É verdade 50% da câmera A gente vai fazer a fuçada Na rede agora Depois do intervalo A gente vai trocar uma ideia Com o Ricardinho Quem sabe ele se amolece O coração e na volta A gente consegue Mais uma pessoa Quem sabe, né? Vamos ver Vamos ver Fuçada Fuçada Na rede Ana Maria Braga Assim como a geladeira O que importa está no interior Meu Deus É ridículo Mas faz sentido O Lé do Brasil Malandro é o Rames Rodrigues Que acertou o fio de gol Em vez do pênalti Porque vale 3 pontos A bola foi parar lá É isso É isso A direita, né? A direita atrapalhou ele, né? Marco Aurélio Cunha Marco Aurélio Cunha São Paulino É, deve estar feliz Lamentar a desclassificação Não culpar o Rames Foi infelicidade Não desplicência Blindar o ambiente De críticas e pessimismo Trabalhar duro no Brasileiro E Copa do Brasil Todos de cabeça erguida Esse é o Desculpem a nossa falha Os caras estão bem tristes Teco Medina Teco Medina São Paulino Da CBN Sobre o Caleri Com o coração partido Não dá pra fazer gol Ele terminou com a namorada É isso Terminou com a namorada Tá com uma depressão O Caleri Ele não tá conseguindo Ficar em casa sozinho É mesmo Ele falou isso mesmo Chama os colegas Pai lá, pô É só ligar pros meus coleguinhas E enche a casa Rapidão Calma, coca Por isso que ele fala Que ele perdeu um gol Ontem Não foi por causa disso Não, não foi por causa disso Não, não Acabou de falar Que por depressão Porque trançou as pernas Não tem nada a ver Com a depressão Acabou de falar Que ele tá triste Ele tá triste Mas ele Ele tá com depressão Desde o jogo Antes do Palmeiras Tanto é que o São Paulo Eliminou o Palmeiras E ele falou que o pico Foi que aí o São Paulo Jogou contra o Santos Ele foi o melhor em jogo Fez dois gols Chegou em casa Ficou chorando Porque não tinha ninguém E ele se sentiu sozinho Olha eu Caramba Podia ser o melhor dia Você não foi lá, Ângelo Ele tem Deixa ele Quem vai no camarote Ver as camisas Escrito Caleri atrás Sabe que ele tem Sérgio Xavier Filho Sérgio Xavier Filho Comentarista da Sport TV Falou o seguinte No agregado Palmeiras 4x0 Inter 3x0 E Fluminense 5x1 O quarto semifinalista O Boca Passou na bacia das almas Nos pênaltis Brasil sobrou Até as semifinais Da Libertadores Sobrou Mas isso não significa nada Agora zera tudo Pessoal Mata-mata Mata-mata Neto Crack Neto Escreveu o seguinte Parabéns ao maior do mundo Parabéns ao maior do mundo Pelos 113 anos Eternamente no meu coração Vai Corinthians Ah pensei que ele tava falando Do São Paulo Não Do Barcelona Do Real Madrid Letícia Spiller Letícia Spiller Atriz Escreveu o seguinte A mulher que eu fui ontem Me apresentou pra mulher Que sou hoje O que me deixa empolgada Pra conhecer a mulher Que eu me tornarei amanhã Agradeço a essa menina Da foto Por ter se tornado Essa mulher de 50 anos Que sou hoje Ela postou a foto Quando ela era jovem Quando ela era Babalu Babalu Exatamente Rainer Cadete É o Luigi O Luigi Escreveu o seguinte O que vocês acham Será que o italiano Vai conseguir engabelar mais uma Ele tá falando da Irene Que ela descobriu Que a mãe dele Não é mãe dele E ele tá tentando Tapear ela Eles fizeram um pacco Eles fizeram um pacco Eu nunca assisti Eu também não Porque a gente tá no ar Nessa hora E tá trabalhando Eu nem gosto de novela Porque eu gosto do perrengue do dia Porque hoje às 10 da noite Você pode assistir Que estaremos lá Mas ele vai conseguir Vai 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 Maisa Maisa escreveu o seguinte Mão tremendo Após Muay Thai É uma sensação única Quem aqui já fez Muay Thai? Eu faço Faz? E aí? A mão fica tremendo mesmo? É, se treinar bastante Fica ardendo assim Fica meio doendo um pouco Daniel Furlan Daniel Furlan Do Choque de Cultura Dois morcegos Entraram em casa Eu não sabia Se eu abria mais uma janela Pra facilitar a saída Ou se isso faria Outros entrarem Pânico total Sumiram um tempo suficiente Pra manter relações sexuais Nas roupas do varal Defecaram no cesto de frutas E depois partiram Tu fora Eles fazem bagulho Ah, eles vêm Faz uma suruba e demora? Fica tudo sujo o chão Carol Zó Agora só não sei se eles Cagam de cabeça pra baixo Não, não Acho que cagam voando Acho que faz cocô voando Pode ser É, se o cara fizer Com cocô de cabeça pra baixo Cai nele Não cai na cara, né? Tá cada dia pior Aí não é mais Mas faz sentido A pergunta dele Robson Garrido vai saber Sim, você não faz Com cocô de cabeça pra baixo Carol Zócoli, humorista Eu não gosto de falar Que minha foto do documento É feia Ela é exótica Por isso que quando O policial vê Quer me colocar na jaula É, porque é exótico O bicho tem que prender Agnaldo Silva O bom de ter 80 anos É que você acorda Vê que tá num mundo Cheio de problemas Que poderão se tornar Insolúveis nos próximos anos E daí diz pra si mesmo Ainda bem que eu já Não estarei mais aqui É verdade Bonito por bosta Perguntinha de sexta-feira Qual é a artista de TV Mais estrábica do Brasil? Helena Ranaldi Não É É a Helen Ganzarolha Ah Vocês sabem que ela é Meio ganzarolhinha mesmo? Olha aí, ó Tá vendo? Eu acho que ela é Um pouquinho assim Um pouquinho Pra terminar Irmãs do Leide Irmãs do Leide Escreveu o seguinte Sinto o cheiro de gente Que me ilude de longe O problema é que depois Eu sinto o cheiro de perto Ah, mais gosta, hein? Mais gosta Ó, tipo, intervalo Você acha que na Wizard Você só aprende inglês? Não Tá enganado A Wizard oferece aula De oito idiomas diferentes Caramba Além do inglês Tem aula pra todas as idades A partir de três anos Tem espanhol, italiano, francês, alemão, japonês, chinês E até português pra estrangeiros E tem mais Você pode escolher fazer aulas De forma presencial ou virtual E as aulas online Não são gravadas São ao vivo Tem muita interação e conversação Isso é importante Então se mexa Quer ganhar duas aulas grátis? É só passar em uma Wizard Dizer que você ouviu o oitenta e nove E pode ganhar duas aulas Do idioma que você quiser Genial Assim só podia ser Wizard A semana que vem A gente começa um novo mês Isso Cantei são kids Não Agora em setembro não Ah nós estamos em setembro Ah é verdade Então você A pessoa já pode fazer a inscrição No site da rádio Pra terça-feira Exatamente Terça-feira já tem a primeira eliminatória? Já Já Esse ano Esse mês aqui Que foi terça-feira A menina ganhou um ano Mais um par de ingressos pro Red Hot Já pode falar o que vai ganhar no segundo? Não Ainda não Não pode? Pode Mas é bom pra caramba Na eliminatória ou no final? Não No final Eu já vou falar Então fala o que é Eu vou falar Além do curso de um ano Eu não sei o que é Você vai ganhar um par de ingressos pra outro show que já tá esgotado É isso aí Alanis Morissette Putz grilo É isso aí Ô Ricardinho Vamos conversar aqui Quanto tá valendo? 5 mil e 500 Vamos conversar Vamos conversar 89 A Rádio Hot 7h49 A Rádio Hot 89 A diversão do brasileiro é o brasileirão E acompanhar esse campeonato fica muito mais divertido Com a novidade da Panini O álbum oficial do Brasileirão 2023 Que o Ângelo tá mostrando aí nas câmeras Pra quem tá no site da Rádio Rock Pra quem curte torcer pelo seu time Enquanto coleciona jogadores, escudos e mascote Dos 40 clubes que disputam as séries A e B do campeonato Se você gosta de história O álbum tem um editorial Com as principais informações do torneio A sessão Super Cracks Que exalta as feras da temporada E uma homenagem imperdível ao rei do brasileirão Já nos envelopes de figurinhas Você pode garantir as tradicionais E as figurinhas extras Nas versões bronze, prato e ouro E as tão sonhadas figurinhas especiais Do Rei Pelé Bora pras melhores lojas, bancas Ou pro site Panini.com.br Garantir o seu álbum E pra se ligar de vez no Brasileirão Siga Arroba a torcida Panini Nas redes sociais Conheça o Foottalkers Do TikTok Com um time de influenciadores E conteúdo divertido Pra quem é apaixonado pela irreverência Do futebol É da Panini O campeonato do Brasileirão Boa Pela primeira vez Todos os tempos que tem Essa competição A Argentina já foi campeã uma vez Em 64 Mas o Brasil não disputou Então com o Brasil disputando O Brasil tinha ganhado Então todas as competições Todos os sul-americanos O Brasil ganhou E ontem aqui no Brasil Em Recife Ele perdeu de 3 a 0 A Argentina é campeã sul-americana Ficadinha 5 e 500 O que que te lembra isso? Antes disso Tem uma mensagem A gente pediu E ele mandou Robson Garrido Como é que o morcego faz cocô? Isso Turminha, turminha Aí seus burros Preste atenção É hora da correção Com o professor Robson Garrido Angelão Os morcegos tem o metabolismo Muito rápido Certo Precisam comer o tempo todo E consequentemente Defecam muito Quem bem come? Normalmente Em pleno voo Inclusive nessa hora Nessa hora Eles fazem um dos papéis Mais importantes Do reflorestamento Já que eles dispersam As sementes das frutas Que comeram Então ele come a fruta E sai cagando As sementes por aí Fazendo cocô É Distribuindo Mas Segundo o Robson Mas é bom tomar cuidado Com as fezes Pois podem transmitir doenças Eles são tipo pombo E o Neno Soares Mandou uma pergunta Pra você Fala né Ele perguntou Se você Caga dormindo Porque você falou Que o morcego Dorme de ponta cabeça Mas ele não precisa Tá dormindo pra cagar Não É que as vezes Escapa um pedinho molhado Que papo gostoso Pra sexta-feira Os dois É morcego Cocô E ninguém quer saber Essa intimidade É a intimidade do morcego Então Ângelo também Então vamos falar mais de intimidade 3016-0089 Tá valendo O Ricardinho liberou Mais uma ligação Vamos lá Mais um aqui 5500 89 Boa noite Ah não acredito Acredito que você Tá falando ao vivo Pra dois milhões de pessoas Aqui na Rádio Rock Quem é você? Mariana Oi Mariana Você fala da onde Mariana? São Caetano São Caetano Muito bem Mariana Você entrou na bacia das almas Você vem na repescagem Você vem no Você vem no Naquela Bom coração do Ricardinho Porque o Guni Tá fazendo aniversário hoje Então você Você represente E ganhe 5500 reais Por favor Sem pressão Sem pressão Ouve o som E depois você responde pra gente Me diga Você sabe Que som é esse Mariana Olha Eu acho que eu sei Não sei se já falaram Se já falaram Me desculpe Eu juro que eu vou ficar quietinho Eu acho que é um Eu acho que é um Esmeril Esmeril De afiar a faca Sei Um afiador de faca Com esmeril assim Como foi Ricardinho Quem gravou Vamos olhar pra cara dele Pra quem tá assistindo a gente A transmissão ao vivo Pelo aplicativo da rádio Ou pelo site Tá vendo a cara do Ricardinho Como uma cara de paisagem Ele tenta disfarçar Nesse momento Pra ninguém descobrir se tá certo ou errado Mas bisnaguinha vai te contar Mariana Ai Hoje ainda bisnaguinha Errou Mariana Você acha que o Ricardinho Vai ter um esmeril Já falaram? Não Não sei se falaram Mas o Ricardinho jamais Ter um esmeril Eu já falei que eu não preciso ter Denis Mas você nem sabe Que é um esmeril Eu não sei Mariana Foi boa tentativa Valeu Mariana Obrigada gente Dinah A gente espera você 10 da noite lá na band hoje Isso Vamos Tá lá Perrengue do dia Qual que é a dica mesmo? Hã? Qual que é a dica? De lá eu não sei De lá eu não sei Só o Tatora sabe Então tá bom Um beijo Um beijo Dá tempo de mais um Não Ricardinho Para Já tá Vamos mandar o Duílio pagar Já que vendeu um monte de jogador Quem fala? Júlia Oi Júlia Tudo bem? Tudo Denis Você tá ao vivo aqui no Quem Não Faz Toma Com a possibilidade de ganhar 5.500 reais Você precisa de 5.500 reais agora na sua conta? Quem não precisa? Com certeza Então você vai ouvir o som E nas sequências responde pra gente Tá bom E aí? É um exaustor de cozinha Exaustor de cozinha? Isso Aquele que você tá fazendo comida Você liga em cima Assim tem a luzinha E os 1, 2, 3 Botãozinho Isso Pra fumaça não ir pro apartamento inteiro Antigamente a gente chamava de sugar Se chamava de sugar Sugar é a marca Então a gente não chamava sugar Igual Bombril Então vamos ver Bizaga A resposta Errou Beijo, menino Valeu Tchau, tchau Bom, chega, né? Chega Foram 5 pessoas hoje Chega Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom Segunda-feira quanto tá valendo? 5.600 5.600 5.600 reais E o que acontece se a pessoa acertar o som? Ah, a gente vai postar o vídeo Pra galera ver o vídeo mesmo Certo Que não basta ser o Desso, né, Denis? É isso Tem que parecer o Desso É o contrário, sei lá Como já me manda E depois o Pix Muito bem Eu queria fazer uma pergunta Mas eu tô com medo Faça, faça Eu tô com medo Porque o Ângelo tá muito nervoso Eu não tô nervoso Eu tô nervoso, Ricardo Para de falar que eu tô nervoso É, ontem na disputa de pênalti O Guerreiro quando fez o gol Ele tomou um cartão amarelo E por que ele tomou um cartão amarelo? As pessoas não sabem direito Ele provocou a torcida Provocou em que sentido? O que ele fez? Parece que ele tinha feito um gesto obsceno, né? Ele fez a... Tipo de colhão Colhão, assim Tipo... Pegou a subequinha dele e mostrou pro pessoal Não pôs a mão Como o Inter Ele foi vaiado Os caras vaiaram pra caramba Ele nunca fez gol no Corinthians Ele jogou contra o Corinthians Mas ele falou que não foi pra provocar, não Ah, foi sim, né? A gente sabe o que foi, né? Se ele tomou o cartão, ele sabe o que ele tomou E a gente sabe o que deu, né? Todo mundo sabe o que aconteceu ali Menos nós E o Anjo, que tá nervoso E domingo tem o Corinthians e o Palmeiras E é o primeiro jogo que o Abel enfrenta o Luxemburgo E um é sucessor do outro, né? O Abel entrou no lugar do Luxemburgo, no Palmeiras Não foi isso? Ah, não sei Nossa, nem lembro É, o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras E o Abel entrou no lugar Eu não sabia Ah, legal O que muda isso? Não muda nada O Luxemburgo vai cair mesmo, essa porcaria? Você não gosta dele? Mudando de assunto A molecada Os jovens Tipo o bebê gigante Quantos anos você tem, bebê gigante? 21 Ah, achei que era jovem de 14 Não, jovem vai de 14 Hoje, jovem é até quase 30 Aumentou a faixa de tarde do jovem Fala isso perto do Tatóla Não, Tatóla já Tatóla é 68 O Tatóla exagerou um pouquinho Segundo a... Falaria de segunda-feira é aniversário dele, hein, pessoal Ele vem, ele vem? Ah, já não sei Vem Uma coisa é uma coisa Duvido que ele vem Ele faz 60, não fala nada pra ele Mas faz 60 Você pode mandar bolo aqui É muito louco É aniversário do Muri também Aliás, ele agradeceu, valeu Até que a pouco a gente fala É o seguinte Os jovens de 21 anos Eles têm uma onda Já faz algum tempo Já Que é o... Vou falar no inglês aqui Ah, no inglês No Fap September É o setembro sem banheta É o setembro sem autossexo É o setembro... Passar do alívio Tô fora O intuito O intuito, não sei Eles são trouxas Ah, de saco cheio, né É Agora assim, por que que faz isso? Por que que faz isso? Você, bebê gigante Que é um jovem de 21 anos Explica Eu não tenho ideia Você já... Você conhece essa campanha? Conheço Hoje é dia primeiro É velha É velha Hoje é sete... Oito da noite do dia primeiro Você tá aderindo essa campanha? Ou já foi pro raro? Não, ainda não foi, não A campanha tá firme de você? Ainda tô firme Na campanha? Hoje é dia primeiro Hoje é dia primeiro Cinco Você não tomou banho de manhã? Tomei Bisaga Eu sei que você não é jovem Mas... Não, bisaga não De bisaga e de morcego A gente não tem que saber Porque senão... Quando ele chegar em casa E for tomar o próximo banho A gente vai saber se ele tá aderindo Mas os médicos disseram que é uma bobeira Isso porque não fazer o auto-sexo A masturbação tanto pros homens quanto pras mulheres É prejudicial pra saúde Porque um menino que não pratica o auto-sexo Pode ter ejaculação precoce mais frequência E as meninas podem retardar o orgasmo também Que é gostosinho você se autoconhecer É isso mesmo Não precisa de setembro, você tem um sem nada Boa, Denis Começou o festival de perfumaria e limpeza atacadão E você não pode perder Tem amaciante down Veja multiuso Lava roupas em pó homo Água sanitária e muito mais O maior atacadista do Brasil Garante os preços mais baixos pra você abastecer o seu negócio Ou comprar pra sua casa Economizou Lucrou Tá limpo Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale a alimentação Pague em três vezes sem juros com o cartão atacadão Aqui é atacadão, lugar de comprar barato Consulte todas as bandeiras e condições nas lojas Aqui é atacadão, Ramiz Rodrigues Aqui é o lugar de comprar barato, Yuri Alberto Momento Maguila Rapaz, trabalha seis vezes aqui Não sabe que não pode falar no microfone Mas o Bizarra podia desligar Podia Mas será Juntou Juntou o Tic e o Tex, você acha que vai funcionar? Bora Prêmio 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 Bom, o vencedor Quem vai ganhar uma mesa, no caso Pro Circo Internacional da China Com direito a três acompanhantes Vai ser o William Veríssimo Ribeiro Parabéns, William Parabéns Vai adorar É sensacional, o circo é espetacular Muito bom O que tem hoje? Hoje tem às dez da noite, perrengue do dia na Band Estaremos lá Programa inédito, bonito, cheirosinho Tem que som é esse da TV também Tem que som é esse lá Eu não lembro quanto tá valendo já Mas você entra lá e assiste, vai se divertir e vai poder ganhar Hoje às dez da noite estaremos lá E domingo também às oito da noite estaremos lá ao vivo Com toda a nossa equipe, tá lá o Mosca, o Rafa Frito, o Gabriel Todo mundo lá, todo mundo participando do programa E você pode convidar a sua família a sentar no sofá e assistir o perrengue É um programa que é uma opção bacana pra você se divertir com a sua família Não tem sacanagem, não tem coisa ruim, ninguém morre Tem os passarinhos, os tubarão Tem tudo que você gosta lá Tem mesmo Pra o molecado ficar se divertindo junto com a família Muito bom, muito bom Domingo, hoje às dez da noite E domingo às oito E segunda-feira estaremos aqui Se tudo der certo, tá atrás de um bolo pra gente que é aniversário Boa Boa Eu e o Jantão estaremos lá Ricardinho vai ver o jogo do Corinthians contra o Super Real Madrid Não, ele vai ver o feminino Eu vou ver o feminino amanhã, Corinthians Santos Amanhã? Amanhã o jogo é no Pátio São Jorge, estarei lá Na Fazendinha E domingo não vai dar pra ver o Palmeiras porque a gente vai estar na Band É isso aí eu vou dar parabéns, meu É um time bacana É um time que todo mundo gosta Tem quem odeia, quem não gosta Mas é um time que todo mundo tem respeito Parabéns Noroeste de Bauru Também tá fazendo aniversário hoje Tchau Vai Corinthians Vem de jogo Quem não faz, toma